A Taurina Paula me escreveu pedindo ajuda. Olha só a situação dela. João, gosto de uma garota de 20 anos. Ela é super legal, nos damos muito bem, só que tem um problema. Minha mãe é contra o relacionamento. Mas eu não quero namorar alguém que minha mãe seja contra, né? Não sei o que fazer. Estou sofrendo muito com isso. Bem, ela não fala se a mãe dela é contra o relacionamento com essa garota ou se é contra um relacionamento homossexual. Mas como você realmente gosta de mulher, minha querida, mais dia menos dia, você vai se engraçar com alguém, vai se envolver e sua mãe, de um jeito ou de outro, vai ter que aceitar, né? Então talvez fosse o caso de você começar escondido e preparando o espírito da sua mãe para você então revelar quem é o seu amor, por que você age assim e aí, numa boa, normalmente a mãe aceita com mais facilidade a homossexualidade dos filhos, tá bom?